O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus, Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão da vida. Esse é um versículo, um dos menores versículos da Bíblia, junto com... E Jesus chorou, né? Ambos no Evangelho de São João. Eu sou o pão da vida. João 6, 48. Jesus é o pão, é o alimento da vida, da zoé, da vida eterna, da vida espiritual do ser humano. Portanto, irmãos e irmãs, nessa semana em que estamos lendo esse capítulo 6 do Evangelho de São João, a respeito da Eucaristia, a cada dia, dentro dessa catequese, desse discurso de Jesus, nós vamos aprofundando a compreensão da presença do ressuscitado em meio a nós, no sacramento da Eucaristia, do pão vivo descido do céu. Onde é que está o ressuscitado? Jesus que está nos sacramentos da igreja e, sobretudo, no sacramento da Eucaristia. E aí nós vemos aqui que tudo que Jesus fazia gerava discussão, gerava um conflito na ideia da pessoa, na cabeça. E um conflito com um converseiro no grupo. Era assim, é assim, sempre será assim. Então, essa ideia de que o cristianismo, de que Jesus deveria ser, ou que a gente tem que arrumar um jeito de ser, algo que seja do consenso de todo mundo, é uma ilusão que vem de quem não lê Bíblia, que vem de quem é infantil nas coisas mesmo. Tudo que Jesus fez e falou, causou e colocava as pessoas diante de uma decisão a ser tomada, diante de um raciocínio a ser feito, de um passo a ser dado, e isso nunca foi a escolha de todo mundo. E aí a gente percebe, muitas vezes, o quanto isso nos escandaliza até hoje. as verdades do Evangelho que não são um consenso na cabeça de todo mundo, na cabeça da sociedade, das pessoas, enfim. E aí sempre vem, no fundo da cabeça de alguém, a ideia genial de que, então, a gente precisa fazer o quê? Precisa mudar a Bíblia, precisa mudar a humilha do padre, não precisa falar tudo isso, também não é assim. A gente precisa arrumar um jeito de que, no fim, todo mundo entendeu, todo mundo desejou, todo mundo deu o passo. Mas isso nunca foi assim. Nem nunca será assim. Então a gente vai lendo o Evangelho, e quando a gente lê com atenção, a gente vai vendo que Jesus, e, sobretudo, o Evangelho de São João, tem essa sutileza. Jesus o tempo todo está sendo avaliado. Jesus o tempo todo está sendo avaliado pelo ser humano. Como alguém que entra numa loja, olha numa vitrine, pega um produto, olha. Mas eu não sei. Não sei se eu levo, não sei se eu estou precisando. Não sei. Será que fica bom nessa cor? Não sei. O ser humano faz isso com o próprio Deus. Sempre fez, sempre fará. E, nesse exemplo que eu estou dando, eu não estou falando de um pecador, estou falando de um santo. O santo e a santa é alguém que, todo dia, também, olha para Jesus, escuta o Evangelho, e se pergunta se quer, se vale a pena, se é assim mesmo. Então, todos nós fazemos isso todo dia, porque é necessário que seja feito isso todo dia. Isso é a fé. A fé é uma adesão de toda vez, onde a gente vai assimilando a Deus, escolhendo a Deus. E aí Jesus vai falar de uma atração. Jesus já percebeu aqui que aquela multidão que estava ao redor dele, que estava ali por causa da multiplicação dos pães, que aquela multidão não era bem uma multidão, não. Aquela multidão ia diminuir bastante. Então, é por isso que o trecho do Evangelho de hoje começa dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Portanto, crer em Jesus é um dom, é uma graça de Deus. Mas é uma graça que é possível ao ser humano. Quando ele diz ali, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E se vier, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Ora, todo aquele que escutou, que escuta o Pai, e por ele é instruído, vem a mim. Portanto, escutar e deixar-se ser instruído. Irmãos, nosso maior problema é a nossa surdez, nessa mistura de surdez com rebeldia. ou não escuta ou faz pouco caso do que escuta, como se soubesse alguma coisa. Todo aquele que escuta o Pai. Jesus está dizendo que Deus é Pai de todos nós, de todo ser humano. Mas que Pai é esse que fala com um filho e não fala com o outro? Deus não é esse tipo de Pai birrento que às vezes, vez em quando, a gente se depara na vida. Uns homens birrentos, marentos, uns pais que precisam de terapia, de psiquiatra, que preferem a filha, porque sempre teve um sonho de ter uma filha menina, mas aí não aceita o filho, porque compete com essas maluquias de psiquiatra. Deus não é esse tipo de Pai. O Pai fala conosco. Portanto, não pode ser surdo quem escuta. Nós precisamos ouvir Deus. Deus fala na nossa consciência. Deus fala no nosso coração. Deus fala através da palavra. Todo o que escuta e se deixa ser instruído. Porque a palavra, quando entra num ouvido meu, eu decido o que eu faço com ela. Se ela já vai direto para o outro e vaza fora, ou se ela vai dar uma voltinha na minha inteligência, se ela vai descer no meu coração antes de sair de mim. Todo aquele que escuta e é instruído. Agora, instrução é algo que é uma decisão minha. Eu escolho ser instruído. Eu escolho frutificar a palavra que entra. Então, todo aquele que escuta o Pai e é instruído, se deixa ser instruído por ele, não tem erro. Vem a mim. Acaba de chegar a mim. Agora, onde é que está esse a mim? Vem a mim. Vem a mim onde? No travesseiro? Tomando banho? Dirigindo carro? Na fila do banco? Onde é que vem a mim? E aqui está, meus irmãos, a dureza, a crueza e o realismo desse capítulo 6 de São João aqui. que eu desafio você. Desafio você a ir para o YouTube e para os canais todos de televisão e ficar uma semana, 24 horas por dia, escutando todo e qualquer pregador protestante, pastor evangélico, dos mais radicais, daqueles que gritam sem parar, no estilo Silas Malafaia, não sei quem é que pode gostar daquilo. Aquela coisa visivelmente sem virtude. Visivelmente sem virtude. Aos Dave e Leonardo da vida. Essa coisa, coaching, psicólogo de esquina, marrentinho, glamourzinho, evidentemente também sem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma ali. E tantos outros. Vai, mas do que você considerar melhor ou do que você considerar pior? Porque em todo lugar se salva alguma coisa. escute, 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 escute. Você vai escutar de um tudo. O que você não vai escutar? O que você não escuta? Nunca vai escutar. O capítulo 6 de São João, qualquer linha dele, nunca. Nunca. É impossível. E o povo acha que o povo acha que, por exemplo, Lutero, Calvino, eram homens muito santos diante de uma igreja muito má e falaram, vamos começar uma igreja nova. A igreja era muito má. Eles não eram muito santos. E nenhuma dessas igrejas existe por aí por um desejo de pureza. Pode ser que deseje quando o da presbiteriana se escandaliza com algo da presbiteriana, agora ele fundou a presbiteriana Renovada. Aí o da Renovada também já se escandalizou com a Renovada, agora ele quer a Renovada do Brasil. Aí como é? Aí vai. Pode ser que lá entre eles, no segundo, terceiro, quinto, vigésimo momento, assim o seja. Mas o que é que não é dito em nenhuma religião? Não é dito o capítulo 6 de São João. Esse aqui é a pedra de toque da fé cristã. É aqui que está a diferença. É aqui que está o tropeço. E nós vamos ver esse tropeço no evangelho do sábado. É aqui que está, sempre esteve, a compreensão da Eucaristia. Que lá desde o início, desde Lutero, já não havia mais. Que a Eucaristia seja Cristo, que a Eucaristia é o sacrifício pascal de Cristo. Isso foi abandonado no primeiro minuto e foi abandonado antes de abandonar a igreja. Aí sim, já não tem essa fé. E a igreja de, então, tinha os seus problemas que tinha, foi fazer o que foi fazer. Mas veja, meus irmãos, você nunca vai ouvir esse capítulo 6 de São João em nenhum lugar. Por quê? Porque ele tem uma crueza nele, ele tem um realismo nele que escandaliza a mente humana. que escandaliza aquilo que nós gostaríamos ou nós mesmos desenvolvemos como plano de salvação. E muito católico também não entende isso aqui. Porque se entendesse, não faltava na missa, nem vivia em pecado, esperando por uma festa de casamento que nunca vai poder ter. Vem a mim. E aí a gente tem ouvido todos os dias, está ouvindo hoje, vai ouvir amanhã, onde é que temos que ir. E esse temos que ir é uma concretude, é um toque, é uma comunhão, é um receber, é um lugar e é uma coisa que está eucaristizada e que Jesus coloca como necessária, como vinculante, não tem como fugir disso aqui. E aí então Jesus vai dizer, em verdade, em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Crer no quê? Aí a gente poderia pensar, ah, crer naquilo que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, ok, verdade mesmo. Crer naquilo que Jesus falou, de que adianta ganhar um mundo, perder a alma, verdade, isso mesmo. Crer no quê? Que homem e mulher deixará pai e mãe, e os dois agora são uma só. Ok, 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 ok. Crer página por página. Mas Jesus está falando isso aqui, quem crê possui a vida eterna. Em função do matrimônio? Não. Em função do meu relacionamento com o dinheiro? Não. Esse versículo aqui está posto em função do quê? Do pão da vida. Do pão da vida. Logo, tudo passa na cabeça e no coração daquele que crê, a ser avaliado como posso, não posso, vou, não vou, pego ou solto, aceito ou não, espero ou rejeito, a partir do quê? A partir do pão da vida. A eucaristia é o critério de tudo que a gente vai ou não vai fazer. Vai ou não vai se permitir. Vai ou não vai sonhar. Vai ou não vai rejeitar. O critério da vida cristã é a eucaristia, não é outra coisa. Quem crê possui a vida eterna. Crê no quê? Aí vem o versículo minúsculo, o 48. Eu sou o pão da vida. Quem crê nisso. É disso que ele está falando. Crê no pão da vida. Agora, para que existe um pão? Eu creio que Jesus é o pão da vida. Para que existe um pão? Para eu ficar olhando para ele? Eu vou ficar olhando para o pão. Para eu cheirar ele. Para que existe pão? Pão existe para ser comido. Hoje é quinta-feira. Toda quinta-feira é um dia votivo, vamos colocar assim, na espiritualidade da igreja, a eucaristia e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Acontece que a eucaristia não foi dada para ser adorada enquanto cume da coisa. O ponto alto da eucaristia não é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus não tomou o pão na última ceia e falou assim, tomai todos e adorai. Tomai todos e comei. Portanto, comungar vale mais, muito mais, infinitamente mais, do que a adoração ao Santíssimo. Então, por que é que vamos ter adoração ao Santíssimo hoje? Por que é que uma vez por semana se recomenda que o Santíssimo Sacramento fique exposto para a adoração? Para compreendermos melhor, para aprofundarmos a comunhão que recebi e desejar a comunhão que vou receber. Mas a adoração ao Santíssimo Sacramento não é nem de longe o ponto alto da fé católica, não é nem de longe superior a comungar. E aqui a gente tem que rever quanto de empenho, quanto de abertura, quanto de fome a gente coloca na adoração ao Santíssimo e quanto disso a gente não coloca para comungar. Porque quando vê o Santíssimo, parece que incorpora um negócio na pessoa. Amém, glória a Deus. É sinal que tem fé. Não estou debochando nem fazendo pouco caso. É sinal que tem fé. Mas onde é que estava essa fé na fila da comunhão para comungar? Não estava. Aí para comungar vem arrancando cutícula, vem dizendo cabelo, vem respondendo zap. Você vê, tem gente que só falta trombar com o padre. Você vê, o corpo de Cristo. Além de não abrir a boca, o corpo de Cristo. Não é possível um negócio desse. Não abre nem a mão, aquela coisa assim. Aí volta para o banco, não sabe se conta as lâmpadas, não sabe se conta quantas coluninhas de ferro tem. Não sabe o que faz da vida. E se 11 anos depois o padre não falar assim, você comungou, fecha seus olhos, põe a mão no coração, tem uma... Aí que é uma adoração ao Santíssimo. Nós não podemos desvincular as duas coisas. Adoração ao Santíssimo é para perpetuar o que comunguei e para me fazer desejar a próxima comunhão. É isso. Fora disso, é uma excentricidade até às vezes, sabe? É um exercício de emoção. Eu sou o pão da vida. E um pão foi dado para quê? Para ser comido. E sim, essa é a dureza e o realismo desse capítulo aqui. Porque a multidão foi ouvindo Jesus e foi vendo que Jesus não estava sendo simbólico, não estava sendo parabólico, não estava sendo metafórico, ele estava sendo concreto. E isso foi assustando-se, foi escandalizando. Então, a Eucaristia, ela é concreta e ela é vinculante no exercício da fé. Ela vincula, ela é critério. E até hoje isso é um escândalo para a nossa cabeça. Quantas pessoas carregam isso consigo até lá? Por que eu não posso comungar? Nossa, agora para comungar tem que confessar. Agora para comungar tem que confessar. Por que eu não posso comungar? É porque às vezes vê na TV, no YouTube, na esquina, todo mundo com um copinho de café, com um suco de uva dentro, ergue lá, dá graça, a glória a Deus. Porque esse capítulo 6 e essas palavras de Jesus não são nada parabólicas, não são nada simbólicas. Mas alguém poderia dizer assim, não, padre, mas espera lá. Jesus disse assim, eu sou a porta, eu sou a luz. Não disse? Eu sou isso. Espera lá. Jesus, é, mas Jesus na última ceia não pegou uma porta, um batente de porta na mão e falou, isto é eu. Jesus não pegou uma lâmpada, ou na época uma vela, um candinheiro lá de azeite, e falou, isso sou eu. Nós somos inteligentes o suficiente para não cair em certos migué. quando o assunto é o pão, e é aqui que ele escandalizou a multidão, ficou claro para aquela multidão de gente simples que ele saiu do nível simbólico, parabólico, metafórico e entrou num nível concreto. Eu sou o pão da vida. Aí ele vai aprofundando isso aqui. E esse vida, o Zoé, ele é o pão de uma vida eterna. Os vossos pais comeram o maná no deserto, através de Moisés, pela intercessão de Moisés, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Até aí, já estava ficando difícil, mas ainda tinha a galera do... É um jeito de dizer, quem dele comer, quem dele comer, porque quem dele vai ter quem não vai comer. Quem dele comer, nunca morrerá. É penhor de vida eterna. Portanto, irmãos, a Eucaristia nos dá um dom, o dom da vida eterna. Ela tem esse poder de incultir na criatura a eternidade do Criador. Esse é o mistério da fé. O pão da Eucaristia coloca na criatura a eternidade do Criador. Quem dele comer, nunca morrerá. Mas que pão seria esse? Aí Jesus reforça de novo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão que eu sou, então não é só desse pão que eu der, deste pão que eu sou. quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, versículo 51 nós estamos, e o pão que eu darei é a minha carne, em grego, sarx. Em grego tem três palavras para falar carne. Em grego é um idioma riquíssimo. Ele tem palavras variadas para dizer a mesma coisa dependendo do que você quer dizer com a coisa. A língua portuguesa também é riquíssima, mas não tão rica quanto a língua grega. Então, o grego ele consegue ter várias palavras que têm a mesma tradução, o mesmo sentido, mas no uso são palavras que dependem do que você quer dizer, dependem do tom que você quer dar. Então, existem palavras para dizer as coisas de modo concreto, existem a mesma palavra para a mesma coisa, para colocar essa coisa num modo muito abstrato. a palavra carne também tem mais de uma palavra para a carne e um dos jeitos de dizer corpo e carne tem o soma que é de onde vem somático que tem a ver com o corpo, o corpo humano, meu corpo, soma, né? Daí que vem a palavra psicosomático. Essa doença é psicosomática, o médico não acha, mas é o psíquico que está somatizando, está tocando o corpo, por isso que tem essa doença, essa inflamação, essa alergia, essa dor e tudo mais, tá? Mas para a palavra Jesus aqui falou algumas vezes do seu soma, do seu corpo, mas corpo também pode se permitir algum simbolismo aí, corpo e não enquanto corpo, corpo. Mas aqui Jesus falou e quem, e o pão que eu darei é a minha sarx, sarx é a tradução, e é o jeito de dizer carne, carne mesmo. Sarx é a palavra de quem quer comprar carne no açougue. Carne, carne mesmo. Sarx, o que reveste o osso da gente, a carne do corpo mesmo. Então Jesus diz, e o pão que eu darei, esse pão que eu darei, e dará pela primeira vez lá na última ceia, né? é a minha sarx, é a minha carne, que é dada para a vida do mundo. Isso é cru, isso é concreto e não tem para onde escapar. Agora isso aqui exige fé. Crer que, quando comungamos, nós estamos diante do corpo, sangue, alma, divindade, da soma de Cristo, da sua pessoa, dada concretamente, escondida no pão, no vinho, louvado, seja Deus por isso, você imaginou, toda vez que você fosse comungar, você, nós, tivéssemos contato com, não com a substância, mas também com, não só, né? Mas também com os acidentais da coisa, então a gente sentisse o gosto, Deus me livre, ninguém aguenta comungar. Uma ou outra pessoa dessa paróquia e não só daqui, vez em quando, já escutei isso, sei lá, umas sete, dez vezes na vida, de vir na fila da comunhão, começar a sentir uma coisa, um aperto, um calor, alguma coisa, e na hora de comungar, sentir a impressão, voltar para a cadeira, para o banco, sentir a impressão que tem sangue na boca e de que a hoxa virou como que uma carne crua, que você mastiga, mastiga e, um, para engolir, é difícil. Geralmente a pessoa está passando uma dúvida de fé, né? Ou, Jesus usou daquilo para evidenciar para a pessoa que ainda que ela não tivesse dúvida, ela devia viver isso aqui de um modo mais intenso e mais expectante, né? mas é terrível essa experiência, aí quem escuta às vezes, fala assim, pensa assim, pode pensar assim, nossa, que massa, que top, isso nunca me aconteceu, ainda bem que nunca te aconteceu, né? E Deus o livre de acontecer, e com quem aconteceu não foi, foi talvez uma experiência tremenda de fé, mas pergunta se a pessoa quer de novo, claro que ela não quer de novo, Jesus na sua misericórdia e no seu poder nos deixa sentir gosto de pão, visual de pão, mas o que está acontecendo na comunhão é que nós estamos comendo, mastigando um ser, uma pessoa, na concretude da sua pessoa, a Eucaristia não é simbólica no contato, então, quando eu comungo, eu não estou em contato com Jesus, da mesma forma que estou em contato com Jesus quando leio a minha Bíblia no quarto, quando eu leio a minha Bíblia no quarto, eu estou em contato com Jesus? Estou. Quando eu rezo tomando banho, eu estou em contato com Jesus? Estou. Quando eu olho para aquela fila e falo, acho que eu vou aproveitar então e rezar um pouco, não é? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, eu estou em contato com Jesus nessa hora? Estou. Claro que eu estou. Igual quando estou na Eucaristia? Óbvio que não. Esse é o ponto da fé católica. Óbvio que não. E se é assim, meus irmãos, e é assim que é, a gente precisa olhar então para a nossa vida. Com qual expectativa a gente vem a Cristo? Com qual expectativa? Quantas pessoas têm a fé, pelo menos a fé do logos, da lógica da fé? Ela tem a fé, ela não descreve, ela não muda de religião, ela compreende o que o Pai está falando, enfim. Mas é uma fé sem esperança, é uma fé sem expectativa. aí passa a vida se condoendo de que tem essa doença, aquele limite físico, de que tem esse problema de temperamento, de personalidade, que tem esse vício, esse pecado, porque herdou isso de família, porque carrega desde a infância, seja lá o que for, porque tem essa e essa luta no momento, porque sente essa e aquela canseira, porque tem esse e esse drama de consciência, de decisão. traga essas coisas para a comunhão, nós vamos aprender a comungar na intenção de. Onde é que nós estamos quando estamos na missa? Onde é que nós estamos quando a gente entra na fila da comunhão? Onde é que nós estamos quando a gente comunga, volta para os nossos lugares? Onde é que nós estamos? Com que esperança estamos? A gente vem buscar o quê? Nós não podemos vir buscar só o preceito. Claro, em última instância, ao menos o preceito, não é? É errado não ir, domingo é o dia do Senhor, Deus já deu a semana toda, você não vai dar um dia para Deus, toda essa conversa, ao menos isso, tá, mas só isso. E eu sei que muitas vezes a gente vem buscar na missa, e é importante porque é uma parte dela, a palavra, como é bom, como é importante entender a palavra, é o tema da primeira leitura de Filipe que se aproxima ali do carro, da carruagem ali do rapazinho lá do Eunuco, do Eutipe, ministro de Candace, rainha da Etiópia, o homem era poderosíssimo, administrava o tesouro, era o primeiro ministro da rainha da Etiópia, e ele ali foi para Jerusalém, devia ter algum tipo de fé sincrética, foi a Jerusalém por ocasião da Páscoa, e lá com certeza ele comprou um livretinho como se vendia na época, pequenos pergaminhos dobradinhos com algum trechinho de algum profeta, nas aspas, livrarias da época, então ele compra, ele lê, e ele começa a ler ali em voz alta, o Espírito Santo vai guiando Filipe, e Filipe está do lado da carruagem, na carruagem tudo tecido, foi andando e ouvindo o homem lendo ali Isaías, e aí Filipe vai perguntar para ele assim, Filipe ouviu o Eunuco lendo e perguntou, amigo, você compreende o que você está lendo? Você tem ideia do que você está lendo? E aí ele vai responder, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe explica o profeta, anuncia Jesus, a partir da pergunta que ele faz, de modo que o homem deseja o batismo, então nesse anúncio aqui Filipe já aproveitou para falar até do batismo, tanto é que quando o homem vê a água ali, a primeira poça d'água que ele vê, ele fala, aqui tem água, não dá para eu ser batizado esse negócio não? E já batizou o Eunuco, então como é bom a gente ouvir, a gente entender a palavra de Deus, maravilhoso isso, as leituras, a humilha tem um papel muito importante na nossa vida, o Filipe que entra no nosso caminho e fala assim, você entendeu o que você acabou de ouvir? E a resposta é, claro que não, né? Alguém precisa explicar, então alguém precisa explicar, mas a missa, meus irmãos, tem um acontecimento, não é paralelo, para além do que ouvimos, compreendemos, entendemos, que é uma comunhão, comunhão com o sacramento, com o corpo de Cristo que dá a vida eterna, e se dá a vida eterna, faz o que conosco já nessa vida? Se tem o poder em mim de me ressuscitar no último dia, tem o poder do que agora? Então é esse agora que a gente pode melhorar e deve melhorar, a nossa esperança, a nossa expectativa, não é emocionalismo, é esperança em Deus, onde é que estão todas as coisas que a gente fica pedindo, desejando, sofrendo por não ter, patinando por não ser, onde é que a gente poderia buscar isso? Em Jesus eucarístico, porque se tem e tem poder de me ressuscitar no último dia, tem poder para qualquer coisa em mim hoje e agora, dentro da vontade dele, dentro da providência dele e dentro daquilo que for melhor para a minha própria salvação, mas a eucaristia é fonte de vida, de zoé, de plenitude de vida, então essa vida que às vezes nos falta porque às vezes nos faltam algumas virtudes, essa vida que às vezes nos falta porque às vezes nos faltam algumas libertações interiores, essa vida que nos falta porque às vezes nos falta um toque da graça, vejam meus irmãos, Deus é o nosso cooperador, Deus é o nosso auxiliador, cristianismo não é autoajuda, não é poder da mente, não é moralismo para a gente saber certo ou errado e virar um menino disciplinadinho com as coisas, cristianismo é a ajuda do alto, ele vem em meu socorro e ele infunde em mim o que eu não sou, o que eu não tenho, o que eu não herdei, sei lá, da minha cultura, do meu pai, da minha genética, da minha mãe, ele restaura todas as coisas que eu mesmo perdi, que a vida levou embora, a eucaristia é uma pessoa, é um acontecimento, é um toque de Deus em nós e é aqui que o povo tropeça ou porque não crê e fala eu não vou ajoelhar na frente de um pedaço de pão, como é que pode Deus estar aí? Ou porque naquilo que diz que crê mas é tão vive de qualquer jeito, então tem duas formas da gente ficar sem nada de Jesus eucarístico, uma é não crendo, virando as costas, batendo a porta e indo embora, virar pagão, virar ateu, virar herege, a outra é na falta da compreensão dessas coisas, viver a eucaristia sem esperança de nada, de nada, aí vai lá, comunga, dali um pouco, vem atrás do padre, fala assim, padre, dá uma benção, e é claro que o padre pode dar uma benção, nunca vai ser negada essa benção, mas a vontade que dá é de falar assim, Senhor Jesus, pela intercessão do glorioso São José, faz, dá, concede e sela tudo que essa pessoa acabou de rezar agora, na hora que ela tinha acabado de te comungar três minutos atrás, amém, se o padre fizer essa oração, acho que a pessoa, ela leva o que? Acho que a maioria não vai levar nada, os irmãos, o nosso grande momento de oração é o momento da comunhão, é o momento da ação de graças na missa, esse é o grande momento de oração da vida, da vida, e claro que Deus concede dons e carismas, imposição de mãos, é claro que Deus às vezes usa até desses meios para tornar o comungante um pouco mais humilde, porque também tem gente que comunga com muita fé, faz aí que se paga para rezar para mim, a mão dele é igual a minha, aí começa também, então assim, como tem chato de tudo jeito, Deus usa também de tudo jeito, mas o importante é que é isso, esperança e expectativa, é o grande momento da vida, é o grande momento de oração da vida, do dia, e louvado seja Deus, se o grande momento de oração da vida possa ser todo dia, é o momento da comunhão, é o momento em que se comunga, e aí então, se tornou critério essa comunhão, essa realidade sacramental, se tornou o critério para a minha vida, se tornou o critério se a gente vai sair sábado à noite ou domingo de manhã para visitar alguém, porque o critério está aqui, se tornou o critério se vai casar com festão ou com festinha, se tornou o critério se eu vou ver ou não vou ver, se vou fazer ou não vou fazer, se tornou o critério daquilo que meditávamos essa semana, o que vale mais? Meu orgulho, minha vergonha ou passar um sabão na cara e marcar logo uma confissão e voltar a comungar? É critério até para o meu ego, é critério para o meu sonho e é esperança para as nossas vidas, minha carne, minha sarx, dada para a vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Torna impossíveis as coisas impossíveis Valei-me São José